Foi tudo embora, eu sou desligante. Os meus também. Ah, eu sou ciumenta. Sou bem ciumenta. Sou muito ciumenta. Bom dia, Pedro. Ela tava sexy com a mãe. Aqui vim uma pra colar meu ato já. Exatamente. Sabe, essa localização. Nesse pique. No tienes, no tiene significado. Dá até arrepio. Papo de liga pra você. Onde que você tá? Onde que você tá? Vem pra casa agora. Fé nas loucas. Fé nas malucas. Não sei como conquistar uma velha da lanche. Muito bom o vídeo, né? Deixa eu sair de casa. Até um certo ponto, né? Até uma certa hora. Namorar comigo não é pra balada, não. Rolê de solteiro, tá louco? Vai, nada. Só se for comigo. Já, senhor segurança. Amor, tava gravando música, desculpa. Ah, tudo bem. É a música pra mim? Se não for uma música pra mim, eu não desculpa, não. Mas eu não proíbo de jogar o futebolzinho. De ver os amigos. Não proíbo, não. Nossa, que horror. Tava boa noite, cinderela. Curioso que as doentes que eu escuto é a música lançada no mesmo tempo. Cadê meu gás? Cadê meu gás? Cadê meu gás? Ai, gente, isso é engraçado. Eu já tô pescando aqui, já sabia. Olha o gás! Olha o gás! Sabe que o cara aqui da minha cidade... Teve um cara aqui da minha cidade que colocou esse... Esse meme pra tocar? Mano, eu acordava com o maior susto, o cara gritando... Olha o gás! Que ódio, mano, que dava. Nossa, cara, que ódio. Acordava com o maior... Sete horas da manhã, um cara tocando isso num carro na rua. O carro do gás. Eu tô indo já. Tchau, meu amor. Você fez o negócio gelado que eu falei? Faz lá, é bom. Tá desde aquela hora? Tô desde aquela hora, mano. Por isso tem essa carinha de assustada. Eu odeio, tô me assustando, gente. Eu odeio, tô me assustando. Eu odeio, tô me assustando. Juro. Eu fico mal. Vai lá, amor. Melhoras, tá? Bom dia, Deus. Tem que regular seu sono, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Fiquei com a cara do tamanho do mundo. Tá um susto de grãs, que isso? Filme de terror. Não, mas aí filme de terror não dá um susto, não. Filme de terror pra mim é suave. Falando, tipo, susto, assim, tipo, sabe, me dá susto do nada. Alguma coisa cai do nada. Nossa, me dá até falta de ar. Eu odeio. Odeio que me assusta. Eu odeio que me assustou. Nossa, eu fico puta também. Eu xingo todo mundo. Odeio, 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 odeio. Cara, não me assusta, não me assusta. Você faz, tipo... Meu irmão tem mania de susto. Fico maluco. Nossa, eu odeio. Não quero saber se mudou. Não dorme, Matheus. Juro. Odeio que me assusta, cara. Eu quase, eu quase perdi uma... Na verdade, eu perdi, né? Porque eu não falo mais com a pessoa, uma amizade por causa disso. Nossa, eu dei mó xingo no moleque. Que ficava me dando susto. Toda hora. Vou dormir. Qual assunto? Nenhum, mas isso agora é aleatório. Sobre sustos. Juro, tipo... Uma vez que eu falava pra ele, eu não gosto de tomar susto. Para de ficar me dando susto. E ele me dava uns sustos que, tipo... Eu perdi o ar, tá ligado? Eu ficava mal mesmo. E aí, teve um dia que eu fiquei puta, mano. Eu xinguei ele. Falei, porra, mano. Para de ficar fazendo isso. Eu já falei pra você mil vezes que eu não gosto disso. Já tá enchendo o saco, já. Você já tá virando palhaçada, já, cara. Olha aí, brasileira. Ah, brasileira é o teu. Olha aí. Conta a história de ter depois de ter aqui, se na cozinha beber água. Que boa. Vamos fazer essa realidade no roteiro com o faro. Te quero de volta. Ai, caralho. Ele gosta.